Essa é a pedida, hein? Atenção todos os paredões, todas as ilhas Equipe Fire, Família Speed Família Matarrado, essa é sucesso Abre a mão e solta o som Chegou no paredão, a cerveja tá crescendo O litrão me satisfaz, atenção meninas Vem, 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 vem você também Vem, vem, empurra, vem você também Vem, vira de frente pra mim meninas Vira de frente pra mim meninas Chegou no paredão, a cerveja tá crescendo O litrão me satisfaz, o litrão mais ou menos Mas o que eu quero, vem Pirigate descendo, desce, desce Empurra a piquinha Geral no chão, todo mundo no chão Desce A pirigate descendo Virgate descendo Vira de frente pra mim meninas Vira pra mim Que é isso mulher Desce, desce A pirigate descendo Só a pirigate descendo Piquinho, piquinho Piquinho, só piquinho As meninas tá de parabéns representando hoje Mas a lei é assim A gente chega no paredão, sempre tem pirigate Sempre tem litrão, sempre tem cerveja normal Mas com a gente é só pirigate descendo, pai O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo É assim, ó Chego no paredão, tem um cartaz Litrão de cinco, não me satisfaz Pirigate de dois, pirigate de três Mas aqui na safadex é assim, ó De quatro, de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro A pirigate é que é quatro Vai, 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 vai Oi, oi De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro A pirigate é de quatro De quatro, de quatro De quatro, de quatro Piquinho, piquinho Castor Pagodão Será que o Sacaninha pode vir aqui? Pode vir aqui, Sacaninha Você representar, venha Vem, irmão, vem Ele é mais Grita, grita Vem, estourado Vem, estourado Vem, irmão Boa, tá demais Ele hoje tá demais Vem, vem, vem Ordinário Vem Ô, vem aqui, Ordinário Ô, vem aqui, Safadinho Safadinho Ô, vem, Safadinho Vem, irmão Vem, Safadinho Vem, Safadinho Aí no meio, aí no meio Pode ser aí no meio Pode ser aí no meio Aí no meio ele vai Aí no meio ele vai Aí no meio Pode ser aí no meio Pode ser, vai, vai Agora, agora Vai no meio Ah, vem, Maria Quebre, 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 quebre Ô, quebra, miserê Ô, quebra, miserabe Ô, quebra, miserabe Alô, Safadinho Vai Ô, quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Vai, vai Ô, quebra Ô, quebra Ô, quebra Vem, quebra Vem, quebra Vem, quebra Vem, quebra Vem, quebra Piquinho, piquinho Uma menina de cada vez Eu quero uma de cada vez Primeiro a de amarelo Você, é Primeiro você, mãe É A pirigete descendo Chego no paredão Tem um cartaz Litrão de cinco Não me satisfaz Tem pirigete de dois Tem pirigete de três Mas aqui no de passagem É assim, oi De quatro 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 A pirigete é de quatro 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 Coisa boa, hein? Coisa boa é coisa nova De quatro De quatro De quatro De quatro De quatro Piquinho Piquinho Agora ela Agora Agora ela Abre espaço pra ela Ai, mãe Chego no paredão A cerveja Tá descendo O litrão Me satisfaz O litrinho Mais ou menos Mas o que eu quero ver A pirigete Desce Agora vem Agora é melhor Vai, ô, desce 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 A pirigete descendo Desce A pirigete descendo Desce A pirigete descendo A pirigete Vira de frente De frente, vai Vira de frente, vai Pirraça, pirraça Descendo Descendo Será que é assim? Será que é assim? Desce Se o bruto a mão te pega, meu pai Tira até a alma Foi Descendo 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 a pirigete Descendo 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 Piquinho 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 Tem mais uma ali É sim De verdade Você agora Calma Deixa lá a vontade Rock e bispo Nem bateu Estourado Você é estourado também, pai Tamo junto Meu parceiro Venha Chegou no paredão Tem um cartaz Litrão de cinco Não me satisfaz Tem pirigete de dois Tem pirigete de três Mas aqui no de passagem é assim Oi De quatro Vira de costa pra mim De quatro De quatro Geral 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 Oi De quatro De quatro De quatro De quatro De quatro Vira de costa, menina De quatro De quatro De quatro De quatro De quatro A pirigete aqui é quatro De quatro De quatro De quatro De quatro Vira de quatro Vira de quatro Vira de quatro E aquela branquinha ali A branquinha Ela Não fuja não, mãe Não fuja não Que o Brutamonte vai pegar você O Brutamonte é barril, mãe Vira, vira Chegou no paredão Vai dançar? O litrão me satisfaz O litrão mais ou menos Mas o que eu quero ver Geral Oi A pirigete descendo A pirigete descendo A pirigete descendo Tá estourado, hein? A pirigete descendo A pirigete descendo Muta, muta em cima da outra Vai, oi Descendo 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 Que putaria gostosa é essa filha Descendo 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 Olha o molho, olha o molho Chegou no paredão Tem um cartaz Litrão de cinco Não me satisfaz Tem pirigete de dois Tem pirigete de três Mas aquilo de passagem é assim De quatro Vira de costas pra mim, meninas De quatro De quatro De quatro A pirigete Faz coradinho Faz coradinho Faz coradinho De quatro De quatro De quatro De quatro De quatro De qu... Piquinho Piquinho Tô sabendo que quarta pode Quarta pode Quarta pode A mãe não deixou vinteça Mas quarta pode Quarta pode Pode ou não pode? Pode Quarta pode Piquinho Um, dois, um, dois, três Oi pode Oi pode Oi pode Vai lá Quarta-feira pode Oi pode Oi pode Oi quarta-feira pode Oi pode Nem vai dar a produção Simbora a produção Oi pode Pode Oi pode Pode Quarta-feira pode Pode Oi pode Oi pode Oi pode Oi pode Descendo 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 A piriguete Tá descendo Descendo Empurra Empurra Vai Vai Oi Ô A piriguete Descendo Quem gostou Não grita aí